Vem com Júlia Marques Eu não sou capaz de te esquecer jamais Pois em você encontro a minha paz Eu não sei quem sou sem o teu amor Sempre vou te lembrar onde quer que eu vá Eu vou fazer de tudo sempre por nós dois Pois sei que um dia vamos se encontrar depois A gente vai se amar E eu esperarei Pra gente se amar mais uma vez Você é meu casse Te amo demais Você é meu casse Versão mais linda que eu consegui escrever O tempo vai passar E eu te esperarei Pra todos sempre em vida eu te amarei Você é meu casse Te amo demais As melhores lembranças Só você me traz Saudade ficou O tempo nos afastou Mas mesmo assim Pra todos sempre em vida Pra todos sempre em vida eu te amarei Faz tudo pra mim Consegui me ouvir Eu fiz essa versão Só pra você Só pra você E nós magoado Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Vem, deixa eu ver a Marques Olha nós aí Corações magoados Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separado Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Agora você vem E joga tudo na minha cara Dizendo que eu não presto E que eu não valho nada Deixou faltar amor em casa Eu fui procurar na rua Não me acuse com palavras Se eu te trair a culpa é sua Adeus Você é quem perdeu O cara que te amava E hoje esse cara não sou eu Adeus Você é quem perdeu Se hoje você chora O culpado não sou eu Vou te dando o que você me deu Vem com Júlia Marques Vem com Júlia Marques Agora você vem E joga tudo na minha cara Dizendo que eu não presto Dizendo que eu não presto E que eu não valho nada Deixou faltar Deixou faltar amor em casa Eu fui procurar na rua Não me acuse com palavras Se eu te trair a culpa é sua Adeus Você é quem perdeu O cara que te amava E hoje esse cara não sou eu Adeus Adeus Você é quem perdeu Se hoje você chora O culpado não sou eu Adeus Você é quem perdeu O cara que te amava E hoje esse cara não sou eu Adeus Você é quem perdeu Se hoje você chora O culpado não sou eu Vou te dando o que você me deu Vem com Júlia Marques Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fogo Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia Esse dia chega Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o fogo Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Mesmo que o meu sofrimento A maior saudade O meu sofrimento A maior saudade Oh, pé louco Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Oh, pé louco Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Vem com Júlia Marques Vem se apaixonar Eu só queria beijar na boca Vida louca E bebedeiras E bebedeiras Até ontem Eu queria morrer solteiro Mulheres e gastar dinheiro Sem norte nem sul Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas Aventuras mal vividas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Juro encontrei Um caminho pra seguir Foi no teu olhar Que meu mundo parou E a minha vida Mudou da noite pro dia 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 Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama bagunçada Das roupas pela sala Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama bagunçada Das roupas pela sala Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar Mas tá sentindo falta da cama bagunçada Das roupas pela sala Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Caiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Bebe, vem me procurar 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 E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca Os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimada Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Vem com a Judea Marques E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca Os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir ela não é mais reprimada Alô polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Prende essa bandida Amor polícia Prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh seu polícia Eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Que me afogou num copo cheio de bebida Que me afogou num copo cheio de bebida Hoje eu acordei com uma decisão Um alerta pro meu coração Um oi vai virar tchau Um sim vai virar não Quem errar não vai ter meu perdão Eu cansei Cansei Já basta tudo que eu passei Eu falei Falei Só me chame de amor Só me chame de amor Ou se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor some Nem me chame pelo nome Hoje eu acordei com uma decisão Um alerta pro meu coração Um oi vai virar tchau Um sim vai virar não Quem errar Quem errar não vai ter meu perdão Eu cansei Cansei Já basta tudo que eu passei Eu falei Falei Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor some Nem me chame pelo nome Nem me chame pelo nome Só me chame de amor Se for pra me amar Só me chame de bebê Se for pra me cuidar Mas se for pra brincar Faz um favor some Nem me chame pelo nome Nem me chame pelo nome Nem me chame pelo nome Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi eu não vou mais sofrer Enquanto cê Enquanto cê vira a página Eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver grudado Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página Eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor Se fosse amor Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Se fosse amor Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver do lado Se fosse amor Se fosse amor Você já teria me ligado Porque quem ama, cuida, protege Quer viver grudado Se fosse amor 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 De tanta crise, de ciúme, o nosso amor entrou em crise Assume que já não dá mais A gente não se beija mais, a gente não se ama mais A gente não é mais um casal Se o que era um virou dois, se o que era inteiro quebrou Se o nosso amor acabou, é porque não era amor Se o que era um virou dois, se o que era inteiro quebrou Se o nosso amor acabou, é porque não era amor Se o que era um virou dois, se o que era inteiro quebrou Se o nosso amor acabou, é porque não era amor Se o que era um virou dois, se o que era inteiro quebrou Se o nosso amor acabou, é porque não era amor Gildeã Marques Gildeã Marques Eu daria tudo pra olhar nos teus olhos Eu daria tudo pra ouvir tua voz Te ouve me dizendo que foi só engano Que o maior engano foi fugir de nós Canta, Malu Erros e acertos, medos e desejos Briga sem sentido, coisas tão banais E agora pesam, causam tantos terrenos Ele nos machuca, faz doer demais Deita em meus braços Por um instante Que eu te faço Que eu te faço O amor de antes Quero ser o mesmo Sonho sem loucura E ser o desejo Quero ser o beijo Que você procura Fecha os olhos Sente Pulsar no meu peito Esse coração Que ama e que não Consegue ser perfeito Alô, paixão Maru Nunes E Gildeã Marques Pra você se apaixonar Gildeã Marques Gildeã Marques Deita em meus braços Por um instante Que eu te faço O amor de antes Quero ser o mesmo Sonho sem loucura E ser o desejo Quero ser o beijo Que você procura Fecha os olhos Sente Pulsar no meu peito Esse coração Que ama e que não Consegue ser perfeito Quero ser o mesmo Sonho sem loucura E ser o desejo E ser o desejo Quero ser o beijo Que você procura Fecha os olhos Sente Pulsar no meu peito Esse coração Que ama e que não Consegue ser perfeito Valeu Valeu E eu que agradeço companheiro Tamo junto Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor Pense em mim Promete pensar em mim Vem com Judea Marques Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor Por favor Por favor Pense em mim Promete pensar em mim Quando fizer amor com ele Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Vem com a Judea Marques Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama a cerveja Identificação É muita raiva misturada com tristeza Olha nós aí, corações magoados sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou e nada acabou Começando outra vez, passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama, para os corações divididos Pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados, estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado, sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí, corações magoados sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou e nada acabou Começando outra vez, passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama, para os corações divididos Pra todo casal que se ama, e amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados, estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado, sofrendo com o tempo perdido Dormindo em quarto separado, sofrendo com o tempo perdido Deixa o povo pra lá, a gente não precisa comentar Se escondido é mais gostoso, a gente faz e depois faz de novo Não vamos postar nada em redes sociais, pois somos diferente dos casais normais Enquanto ninguém tá imaginando, a gente vai se amando A gente tá se amando E a gente fazendo amor Fazendo amor Só tem de testemunha Cama e o cobertor Deixa o povo pra lá, a gente não precisa comentar Se escondido é mais gostoso, a gente vai se amando A gente tá se amando E a gente fazendo amor Fazendo amor Só tem de testemunha Cama e o cobertor E a gente fazendo amor Fazendo amor Só tem de testemunha Cama e o cobertor E a gente fazendo amor E a gente fazendo amor Fazendo amor Só tem de testemunha Cama e o cobertor E a gente fazendo amor Fazendo amor Só tem de testemunha Cama e o cobertor Cama e o cobertor Juliana Marques Era tão lindo a nossa relação O fora do como, fora de opinião O mundo era só meu e dela Até que a tentação me pegou Eu a traí e ela me deixou Deus, o que é que eu faço agora? Tentei voltar, tentei me redimir Mas ela não quis mais saber de mim Eu tô pagando preço Mas se por mim ela perguntar E quiser saber onde me encontrar Amigo, dê pra ela o endereço Se ela procurar todo um bar No mesmo lugar Que a gente se amava Gastou um whisky aí pra eu beber Daqui só saio com você Vem me levar pra casa Era tão lindo a nossa relação O fora do como, fora de opinião O mundo era só meu e dela Até que a tentação me pegou Eu a traí e ela me deixou Deus, o que é que eu faço agora? Tentei voltar, tentei me redimir Mas ela não quis mais saber de mim Eu tô pagando preço Mas se por mim ela perguntar E quiser saber onde me encontrar Amigo, dê pra ela o endereço Se ela procurar todo um bar No mesmo lugar Que a gente se amava Gastou um whisky aí pra eu beber Daqui só saio com você Vem me levar pra casa Se ela procurar todo um bar No mesmo lugar Que a gente se amava Gastou um whisky aí pra eu beber Daqui só saio com você Vem me levar pra casa Que a gente se amava Me diz aí por quanto tempo Seu coração tá doendo Eu sei bem Essa saudade machuca Eu não aguento mais Todo mundo sabe Que a gente nunca se esqueceu E pela última postagem Seu amor sou eu E tá na cara que a gente foi feito Um pro outro O povo já tá comentando Que a gente tá junto de novo E tá na cara que a gente foi feito Um pro outro O povo já tá comentando Que a gente tá junto Me diz aí por quanto tempo Seu coração tá doendo Eu sei bem Eu sei bem Essa saudade machuca Eu não aguento Mas Todo mundo sabe Que a gente não aguento mais Que a gente foi feito Um pro outro Um pro outro O povo já tá comentando Que a gente tá junto De novo Vem com Júbia Marques Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Que a gente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se E você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Tem amores da vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Se segue sendo A maior saudade A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos De todos os tempos A maior saudade Se que irá Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Vem, Jodea Marques Olha nós aí Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Dormindo o que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Remédio pra desprezo é cama Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente Como eu nunca pensei E eu juro que nunca pensei Teu sentimento é muito mais Que esse prazer Que você me dá Não posso te enganar Não sinto o mesmo que você Não posso negar que viaja em seu corpo Teu beijo é meu vício Seu cheio, seu gosto E quando bate a noite A solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo Essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você feito droga Eu sou dependente De você De você Não posso negar que viaja em seu corpo Teu beijo é meu vício Seu cheiro, seu gosto E quando bate a noite A solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo Essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu vivo com ela Mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você feito droga Eu sou dependente Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo Essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu vivo com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você feito droga Eu sou dependente De você De você Vem com Gilberto Marques Vem com Gilberto Marques Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo 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 que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Que seja pra um café Meu coração Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 isso Viu Tudo Meu coração Tudo Tudo Isso viu, por ela enfrenta o sol ou frio, em Acapulco ou no barril Meu coração quando te viu, disse é isso, isso, isso viu Por ela enfrenta o sol ou frio, em Acapulco ou no barril Meu coração te procuro E mais uma vez ela feriu outro saudado, tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém, que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada, de tanto iludir ela não é mais reprimada Alô, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Alô, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro saudado, tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém, que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada, de tanto iludir ela não é mais reprimada Alô, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Amor, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Amor, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Amor, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Amor, polícia, prende essa mulher que acabou com a minha vida Vem com o Gil de Amar Estou sentindo aperto aqui no meu peito É saudades, diz o meu coração Pensamentos voam pra encontrar você E os meus olhos choram a dor de te querer e não ter Sei que a distância machucar demais E essa angústia feroz que de mim também não sai Nosso amor é maior e você sabe Eu te amo tanto amor e nunca vou te deixar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Não vou mais chorar Nem me lamentar Sei que a distância machucar demais E essa angústia feroz que de mim também não sai Nosso amor é maior e você sabe Nosso amor é maior e você sabe E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar É lindo você me amar E de me lembrar E de me lembrar E de me lembrar É lindo você me amar Não vou mais chorar Nem me lamentar Vem com a Juliana Marques Vem com a Juliana Marques Vem com o coração Um coração destino incerto Com minhas mãos catorze restos De tudo que ainda restou em mim Com medo de, medo de quem eu sou Olhei e não vi ninguém Em casa sozinho também Já não sei o que fazer Com medo de, medo de quem eu sou Como um jogo me viciei Nesse amor errei, eu me joguei Tão inocente eu vi você E sem querer eu me apaixonei O que sei, só o que sei Não é difícil imaginar O perigoso é se entregar Pois vi o fim em minhas mãos Mas resolvi seguir meu coração Como um jogo me viciei Nesse amor errei, eu me joguei Tão inocente eu vi você E sem querer eu me apaixonei Eu cansei de tanto tentar Me tirar dessa montanha russa O que sei, só o que sei O que sei, só o que sei E te amar foi me perder O que sei, só o que sei E eu quero saber Eu quero saber Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei E a gente não manda no coração, quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão, chora não bebê Chora não bebê, esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não bebê, chora não bebê Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Música Gil de Amarque, o melhor arroja romântico Eu sei que não é fácil esquecer alguém Que a gente ama, mas também Não vale a pena viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Sei que a gente não manda no coração, quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão, chora não bebê Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não bebê Chora não bebê Chora não bebê Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chora não bebê Eu te entendo quando você vem falar Que ainda sente o mesmo por seu ex-amor Eu também já passei por essa uma vez E sei bem o que você passou Eu te entendo, seu coração tá fechado Morrendo de medo de não superar E vai passar, serei o seu segundo plano Caso você precisar E vai passar, serei o seu segundo plano Caso você precisar Ai, 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 ai Com o sorriso de sempre Mais de uma garrafa na mente sou eu Pensando em você, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente sou eu Pronto pra dizer, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Eu te entendo quando você vem falar Que ainda sente o mesmo por seu ex-amor Eu também já passei por essa uma vez E sei bem o que você passou Eu te entendo, seu coração tá fechado Morrendo de medo de não superar E vai passar, serei o seu segundo plano Caso você precisar E vai passar, serei o seu segundo plano Caso você precisar Ai, 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 ai Com o sorriso de sempre Mais de uma garrafa na mente sou eu Pensando em você, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente sou eu Pronto pra dizer, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente sou eu Pronto pra dizer, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Com o sorriso de sempre E mais de uma garrafa na mente sou eu Pronto pra dizer, vem cá, bora beber E quer saber, deixa a vida apagar Cicatrizes e marcas Cicatrizes e marcas Ando tão arrependido Meu peito e o meu coração anda partido Estou sentindo, tô sentindo a tua ausência Eu andou na consciência Eu mandei você embora Estava fora de mim Foi da boca pra fora Da boca pra fora Da boca pra fora Diga que não é verdade Diga que não é verdade que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado E a saudade de mim não quer se separar E a saudade de mim não quer se separar Ando tão desesperado Meu peito e o meu coração E o meu coração anda partido Estou sentindo, tô sentindo a tua ausência Eu andou na consciência Eu andou na consciência E a saudade de mim não quer se separar Diga que não é verdade que vai voltar Diga que não é verdade que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado Com o coração apertado E a saudade de você quer me matar Diga que não é verdade que vai voltar Diga que não é verdade que vai voltar Diga que de mim não quer se separar Ando tão desesperado O coração apertado E a saudade de você quer me matar Parece que você sente cheiro de bebida de longe Sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome na tela do celular Me perguntando Me perguntando aonde você tá Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Vem com Júlia Marques Sabe onde minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco O que é um arranhão Pra quem já tá fudido Ela é número um É nota mil É mais de tudo Ela quem manda em tudo isso E o seu beijo é tão bom Vem me mela de batom Faz eu perder o juízo Isso é Gil de Marques E essa é mais uma do nosso compositor Jefferson Duarte Tamo junto meu parceiro Ela quem manda Ela quem merece Se tiver um coração de a cela derrete Ela quem domina Se você notar E quando vê já é tarde Para parar Ninguém igual a ela Não, não tem igual Essa menina é sensacional Ninguém igual a ela Não, não tem igual Essa menina é sensacional Ela é número um É nota mil É mais que tudo Ela quem manda em tudo isso E o seu beijo é tão bom Vem me mela de batom Faz eu perder o juízo Ela é número um É nota mil É mais de tudo Ela quem manda em tudo isso E o seu beijo é tão bom Vem me mela de batom Faz eu perder o juízo Ela quem manda Ela quem merece Se tiver um coração de a cela derrete Ela quem domina Se você notar E quando vê já é tarde Para parar Ninguém igual a ela Não, não tem igual Essa menina é sensacional Ninguém igual a ela Não, não tem igual Essa menina é sensacional Ela é número um É nota mil É mais que tudo Ela quem manda em tudo isso E o seu beijo é tão bom Vem me mela de batom Faz eu perder o juízo Ela é número um É nota mil É mais que tudo Ela quem manda em tudo isso E o seu beijo é tão bom Vem me mela de batom Faz eu perder o juízo E o seu beijo é tão bom Vem me mela de batom E o seu beijo é tão bom Vem me mela de batom Gil Del Marris e o melhor Marrocha Romântico Era tão lindo a nossa relação Fora do comum, fora de opinião O mundo era só meu e dela Até que a tentação me pegou Eu a traí e ela me deixou Deus o que é que eu faço agora? Tentei voltar, tentei me redimir Mas ela não quis mais saber de mim Eu tô pagando o preço Mas se por mim ela perguntar E quiser saber onde me encontrar Amigo, dê pra ela o endereço Se ela procurar, tô num bar No mesmo lugar Que a gente se amava Há só um uísque aí pra eu beber Daqui só saio com você Vem me levar pra casa Era tão lindo a nossa relação Fora do como, fora de opinião O mundo era só meu e dela Até que a tentação me pegou Eu a traí e ela me deixou Deus o que é que eu faço agora? Tentei voltar, tentei me redimir Mas ela não quis mais saber de mim Eu tô pagando o preço Mas se por mim ela perguntar E quiser saber onde me encontrar Amigo, dê pra ela o endereço Se ela procurar, tô num bar No mesmo lugar No mesmo lugar Que a gente se amava Há só um uísque aí pra eu beber Daqui só saio com você Daqui só saio com você Vem me levar pra casa Vem me levar pra casa Eu tenho medo Eu tenho medo Te amar outra vez e só me machucar Depois o que eu sofri não quero mais chorar Te amei demais e você não me deu valor Eu tenho medo Outra vez me entregar e só me arrepender Passar o que eu passei um dia com você Não quero me expor de novo a esse amor Não conta as noites que eu fiquei aqui Rolando na cama desejando você A solidão morrendo de saudade No silêncio do quarto sem o teu prazer Foi você quem quis assim Eu não vou mais te querer Sem avisar Simplesmente disse adeus Saiu da minha vida Me fez chorar E deixou na solidão Sem achar a saída Não deu valor Sem mais e menos Você desprezou meu coração Todos os meus sonhos Você jogou pelo chão Eu tenho medo De outra vez me entregar e só me arrepender Passar o que eu passei um dia com você Não quero me expor de novo a esse amor Não conta as noites que eu fiquei aqui Rolando na cama desejando você A solidão morrendo de saudade No silêncio do quarto sem o teu prazer Foi você quem quis assim Eu não vou mais te querer Sem avisar Simplesmente disse adeus Saiu da minha vida Me fez chorar E deixou na solidão Sem achar a saída Não deu valor Sem mais e menos Você desprezou meu coração Todos os meus sonhos Todos os meus sonhos Você jogou pelo chão Sem avisar Simplesmente disse adeus Saiu da minha vida Me fez chorar E deixou na solidão Sem achar a saída Não deu valor Não deu valor Sem mais e menos Você desprezou meu coração Todos os meus sonhos Você jogou pelo chão Todos os meus sonhos Todos os meus sonhos Você jogou pelo chão Todos os meus sonhos Você gosta mais de mim Você venceu Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor Não vou mais implorar Só espero que você encontre Alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo Um dia vá te amar Mais do que eu Duvido que ele faça Um terço do que Já fiz por você Eu pago pra ver Tomara Que você tenha feito A escolha certa Já que você diz Que o meu amor não presta Vou procurar alguém Pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça O que você me fez Da sua indiferença Também já cansei Consegue a sua vida Vai me deixa em paz Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor Não vou mais implorar Só espero que você Só espero que você Encontre alguém Eu pago pra ver Eu pago pra ver Não me procure mais Tomara Eu pago pra ver Não me procure mais Se me responda Se me ama Se me ama ou não Você me ama ou meu amor? Já respondeu que sim Então tá tudo bem Já preparei as palavras Ensaios foi mais de cem Pra chegar aqui Me falar E falar Cê tá tão linda Sabe o que que é Te quero pra vida inteira Quero estar mais contigo Comprei nosso cantinho Você quer casar comigo Eu vou roubar você da sua mãe Você agora vai morar comigo Eu já pedi sua mão lá pro seu pai Tá faltando sua lista dos padrinhos Eu vou roubar você da sua mãe Você agora vai morar comigo Eu já pedi sua mão lá pro seu pai Tá faltando sua lista dos padrinhos Pra chegar aqui Me falar Cê tá tão linda Sabe o que que é Te quero pra vida inteira Quero estar mais contigo Comprei nosso cantinho Você quer casar comigo Eu vou roubar você da sua mãe Você agora vai morar comigo Eu já pedi sua mão lá pro seu pai Tá faltando sua lista dos padrinhos Eu vou roubar você da sua mãe Você agora vai morar comigo Eu já pedi sua mão lá pro seu pai Tá faltando sua lista dos padrinhos Eu já pedi sua mãe Eu já pedi sua mãe Vem cá Eu já pedi seus medditos Eu já pedi suas mães Eu já pedi sua Suzira Nunca me olá pra diarrhea Eu já pedi sua mãe Estou achando você muito diferente, amor Faz tempo que eu não sei o que é ganhar carinhos teus Também não vejo mais nenhum desejo em teu olhar O que aconteceu com o nosso amor Meu tempo anda curto, eu sei meus beijos te faltou E admito que não ando sendo seu amor Me dá mais uma chance que eu juro te provar Que o homem quando ama nunca deixa de amar Fala, diz a minha cara que já não me ama Que na nossa cama não te satisfaço mais Ou se já tem outro em meu lugar Você pensa que eu não percebi quando ia te procurar Você sempre me falava que estava cansada, amor Essa desculpa não vai mais olá Estou achando você muito diferente, amor Faz tempo que eu não sei o que é ganhar carinhos teus Também não vejo mais nenhum desejo em teu olhar O que aconteceu com o nosso amor Meu tempo anda curto, eu sei meus beijos te faltou E admito que eu não sei o que é ganhar carinhos te faltou Que o homem quando ama Que o homem quando ama nunca deixa de amar Fala, diz a minha cara Que já não me ama que já não me ama Que na nossa cama não te satisfaço mais Ou se já tem outro em meu lugar Você pensa que eu não percebi Você pensa que eu não percebi quando ia te procurar Você sempre me falava que estava cansada, amor Essa desculpa não vai mais olá Essa desculpa não vai mais olá Fala, diz a minha cara que já não me ama Que na nossa cama não te satisfaço mais Ou se já tem outro em meu lugar Você pensa que eu não percebi quando ia te procurar Você sempre me falava que estava cansada, amor Essa desculpa não vai mais olá Quando diz que me esqueceu, tô na sua memória Quando disse adeus, tá me pedindo volta Volta pro meu coração Diz que tá feliz e olha só pra disfarçar E dar um sorriso, eu sei que quer chorar De saudades da nossa paixão Eu duvido se não choram no seu quarto Olhando o nosso retrato Arrependida porque terminou Eu duvido se você não pensa em mim E chorou muito por me ver partir E deixar o nosso amor Quando diz que me esqueceu, tô na sua memória Quando disse adeus, tá me pedindo volta Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Diz que tá feliz e olha só pra disfarçar Me dar um sorriso, eu sei que quer chorar De saudades da nossa paixão Eu duvido se não choram no seu quarto Olhando o nosso retrato Arrependida porque terminou Eu duvido se você não pensa em mim Eu duvido se você não pensa em mim E chorou muito por me ver partir E deixar o nosso amor Eu duvido se não choram no seu quarto Olhando o nosso quarto Olhando o nosso retrato Arrependida porque terminou Eu duvido se você não pensa em mim E chorou muito por me ver partir E deixar o nosso amor Dessa vez quem vai sair Sou eu Nossa relação se acaba por aqui Estou cansado dessa turma indiferença E viver de aparência Eu não quero isso pra mim Eu nunca falei tão sério Em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada Eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós Esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta Que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Crucifiquei a minha paz Vou buscar amor nos braços de outra alguém Eu nunca falei tão sério Em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada Não diz nada Eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós Esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta Que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Crucifiquei a minha paz Vou buscar amor nos braços de outra alguém É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta Que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Crucifiquei a minha paz Vou buscar amor nos braços de outra alguém Oi, tudo bem Desculpa te incomodar Mas eu preciso te falar Eu preciso entender O que houve entre nós Eu sei já faz algum tempo Mas te confesso ainda penso Nem como pode terminar Eu sei que você está bem E que talvez não pense mais em mim Mas saiba que eu te quero bem E já que estamos aqui Tenho uma pergunta pra fazer E de quem é essa camisa G? Que você estava vestida bem Hoje cedo de manhã No story do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E que você vestia as minhas Levou até uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha Eu acho que já pode Me devolver Eu sei que você está bem E que talvez não pense mais em mim Mas saiba que eu te quero bem Mas saiba que eu te quero bem E já que estamos aqui Tem uma pergunta pra fazer E de quem é essa camisa G? Que você estava vestida bem Hoje cedo de manhã No story do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E que você vestia as minhas Levou até uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha E de quem é essa camisa G? Que você estava vestida bem Hoje cedo de manhã No story do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E que você vestia as minhas Levou até uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha Eu acho que já pode me devolver Eu acho que não sei Eu acho que não sei Recordações não param De atormentar minha cabeça Com o que passou Nossa história Fica na minha memória Como um filme que marcou E me faz questionar Se tudo o que nós vivemos Juntos acabou Você foi embora Mas deixou uma saudade E com ela solidão Que me apavora Que maltrata e machuca O meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais E quanto tempo mais Você vai demorar Pra refletir Sobre a nossa Relação Ou não O teu silêncio traz O desespero E eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo Pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Te amar Te amar Só que a minha vida não tem graça Sem você Vem com Julia Marques Você foi embora Mas deixou uma saudade E com ela solidão Que me apavora Que maltrata e machuca O meu coração Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar Pra refletir Sobre a nossa Relação Ou não O teu silêncio traz O desespero E eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo Eu preciso dar um tempo Pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Te amar Só que a minha vida não tem graça Sem você É inútil É inútil É inútil É inútil Fica aqui bem perto Esquece tudo e joga fora A tristeza do teu peito não deixou o amor embora Eu sei que fui errado em ter te magoado Perdão foi sem querer, eu sei que eu fui o culpado Na vida eu sei que existem erros, por favor tente entender Não deixe o fim ganhar o jogo, meu coração só quer você Tá na hora de voltar, não aguento esperar A saudade tá matando, coração tá me culpando Por ter te causado dor, por não ter o seu amor Bem feito, bem feito Mas dessa vez vou fazer direito Fica aqui bem perto Esquece tudo e joga fora A tristeza do teu peito não deixou o amor embora Eu sei que fui errado em ter te magoado Perdão foi sem querer, eu sei que eu fui o culpado Na vida eu sei que existem erros, por favor tente entender Não deixe o fim ganhar o jogo, meu coração só quer você Tá na hora de voltar, não aguento esperar A saudade tá matando, coração tá me culpando Por ter te causado dor, por não ter o seu amor Bem feito, bem feito Bem feito, bem feito Mas dessa vez vou fazer direito Tá na hora de voltar, não aguento esperar A saudade tá matando, coração tá me culpando Por ter te causado dor, por não ter o seu amor Bem feito, bem feito Mas dessa vez vou fazer direito Jurei que não iria mais amar Para não me apaixonar Mas só foi ilusão Eu lembro que um dia encontrei Alguém que me entreguei De todo o coração Não vou dizer que eu seja tão fiel Mas o meu papel De homem eu sempre fiz Os nossos erros ninguém vai apagar Mas a de quem errar Não viverá feliz A outra é você Que vai tirar meu sofrimento Não quero mais te perder Pois já quebrei Jurei meu juramento Jurei que não iria mais amar Para não me apaixonar Mas só foi ilusão Mas só foi ilusão Sempre fiz Os nossos erros Ninguém vai apagar Mas só foi ilusão A outra é você Que vai tirar meu sofrimento Não quero mais te perder Não quero mais te perder Pois já quebrei meu juramento Jurei que não iria mais amar A outra é você A outra é você Que vai tirar meu sofrimento Não quero mais te perder Pois já quebrei meu juramento Jurei que não iria mais amar Jurei que não iria mais amar Jurei que não iria mais amar Diz o que foi preciso Essa faça Já não tem mais sentido Nunca mais vi seu sorriso Chega de fingir Que o amor está indo bem Mudou a nossa foto do computador Me atende pelo nome Não me chama mais de amor Eu te procuro toda noite Sempre corre não me diz O que está acontecendo O que está acontecendo está estranho Faz a felicidade Será? Será? Será que está gostando de outra pessoa? Será? Será? Que alguém ganhou seu coração Amor Será? Será, será que tá gostando de outra pessoa? Será, será que alguém ganhou seu coração, amor? Gindeão Marques, ou melhor a bocha romântica Diz o que foi preciso, essa faça já não tem mais sentido Nunca mais visei o sorriso, chega de fingir que o amor está indo bem Mudou a nossa foto do computador, me atende pelo nome, não me chama mais de amor Eu te procuro toda noite, sempre corre e não me diz O que está acontecendo, tá estranho, faz a felicidade voltar Será, será que tá gostando de outra pessoa? Será, será que alguém ganhou seu coração, amor? Será, será que tá gostando de outra pessoa? Será, será que alguém ganhou seu coração, amor? Será, será que tá gostando de outra pessoa? Será, será que alguém ganhou seu coração, amor? Música Música Amar É admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama De medo de errar Nem tão pouco consigo Disfarçar O amor que sinto Por você Você me chama Tô pronto Vem me usar Se me liga Já quero te encontrar És meu tudo És meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas Brilham como Seu olhar Vou gritar Vou gritar Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Amor 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 A Amor 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 Nem de medo de errar Nem tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronto, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querer Nem o sol, nem a lua Nem as estrelas trilham como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu par perfeito Você é o meu par perfeito Você é meu par perfeito Não sei se vai dar pra eu te esquecer Teu amor ficou em mim Sei que jamais vai ter fim Não quero outro alguém no seu lugar Isso não vai esconder Só vai aumentar O que sinto por você E longe do teu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil viver assim Volta pra mim Vem com o Gilberto Marques Eu jamais senti por outro alguém Um amor tão grande assim Que me faz sentir assim Refei de você Do seu amor Não me faz enlouquecer Pensando em você É teu amor que me deixa assim Longe do seu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil é viver assim Volta pra mim A você eu me entreguei Por você já me machuquei Fiz de tudo pra ter você Se o que fiz por você não valeu Saiba que sempre serei seu 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 eterno apaixonado Longe do seu olhar Sem ao menos poder te tocar Se eu pudesse ao menos dizer Que te amo Meu sonho seria real Te beijar seria fatal Difícil é viver assim Volta pra mim Nosso amor é safado Tão complicado Mas não troco por nenhum É diferente Tão envolvente Esse amor Tão em comum Ficar entre nós Ouvir tua voz Me deixa louco De desejo Bem que seria Tão especial Acordar com os teus beijos Mas calma aí Tô propondo um casamento Só quero um tempo Pra nós dois E depois Depois A gente pensa nisso E depois Depois Marcamos compromisso Nosso amor é safado Tão complicado Mas não troco por nenhum É diferente Tão envolvente Esse amor Tão em comum Tão em comum Ficar entre nós E depois E depois Marcamos compromisso E depois Depois A gente pensa nisso E depois Depois Marcamos compromisso Se achava tal E olha no que deu Pegava todo mundo Até que me perdeu Agora tá provando Teu próprio veneno E aí Perdi as contas De quantas vezes Eu chorei De quantas noites Não dormi E você não tava Nem aí Não ligava Nem voltava Não dava satisfação Só pisava 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 No meu coração A rodada Abandonada Porta de beba Apaixonada Ouvindo o modão Sertanejo De novo Querendo o meu beijo A rodada Abandonada Porta de beba Apaixonada Ouvindo o modão Sertanejo De novo Querendo o meu beijo Agora você vai Aprender a dar valor Vai saber quanto vale O verdadeiro amor Fica aí Fica aí sofrendo Fica aí chorando E vai implorando Pra voltar pra mim A rodada Abandonada Porta de beba Apaixonada Ouvindo o modão Sertanejo Sertanejo De novo querendo o meu beijo A rodada A rodada A rodada abandonada Porta de beba Apaixonada Ouvindo o modão Sertanejo De novo querendo o meu beijo Ouvindo o meu beijo O tempo O tempo Mas o telefone Só dá na caixa postal E outra vez tá sem sinal E essa dor que me consome Eu só liguei pra te dizer Amor 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 Eu não vivo sem você Amor Precisa me fazer feliz De um jeito que eu sempre quis Por que não me liga amor Manda uma mensagem e dê uma explicação Será que não quer me ouvir Não quer mais saber da nossa relação Por que não me liga amor Manda uma mensagem e dê uma explicação Será que não quer me ouvir Não quer mais saber da nossa relação Será que não gosta de mim Será que não quer mais saber Do nosso amor E agora pra cantar comigo Meu parceiro Edu Magalhães Deixa comigo Júlia Marques Cai a madrugada Eu só liguei Pra te dizer Que não vivo sem você E te amo Há muito tempo Mas seu telefone Sonda na caixa postal E outra vez Tá sem sinal E essa dor que me consome Eu só liguei Eu só liguei Pra te dizer Amor 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 E eu não vivo Sem você Amor Precisa me fazer feliz De um jeito que eu sempre quis Por que não me liga amor Manda uma mensagem e dê uma explicação Será que não quer me ouvir Não quer mais saber da nossa relação Por que não me liga amor Manda uma mensagem e dê uma explicação Será que não quer me ouvir Não quer mais saber da nossa relação Será que não gosta de mim Será que não quer mais saber Do nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Vai doer demais Quando procurar Em outros braços Tentar me esquecer Eu vou pagar pra ver Quando você lembrar Dos carinhos meus Eu sei que vai chorar Vai me telefonar Desesperada pra eu socorrer Seu coração Que vai se congelando Com o frio da solidão E o remédio é o meu calor Eu posso até morrer Infectado de paixão Na falta desse teu amor A saudade bateu Eu sei que vem chorar em minha porta A distância doeu Você vem implorar o meu amor de volta Já era Perdeu Eu já me acostumei viver assim Quero ver você sem mim Quero ver você sem mim Quando procurar Em outros braços Tentar me esquecer Eu vou pagar pra ver Quando você lembrar Dos carinhos meus Eu sei que vai chorar Vai me telefonar Desesperada pra eu socorrer Seu coração Que vai se congelando Com o frio da solidão E o remédio é o meu calor Eu posso até morrer Infectado de paixão Na falta desse teu amor A saudade bateu Eu sei que vem chorar em minha porta A distância doeu Você vem implorar o meu amor de volta Já era Perdeu Eu já me acostumei viver assim Quero ver você sem mim Quero ver você sem mim A saudade bateu Eu sei que vem chorar em minha porta Na distância doeu Na distância doeu Você vem implorar o meu amor de volta Já era Perdeu Eu já me acostumei viver assim Quero ver você sem mim Jovem Márquez Jovem Márquez Não dá mais pra fingir Não dá mais pra esconder Já não tem mais encanto Nosso amor Não tem mais eu e você Foi bom enquanto durou Mas infelizmente o nosso caso Terminou Quebrou o frasco do perfume O que era amor virou ciúme Na mesma cama em que amamos Hoje já não nos encontramos Pra que sair batendo a porta Se o que passou Já não importa Se o nosso caso já morreu Se você já me esqueceu Adeus Não dá mais pra fingir Não dá mais pra esconder Já não tem mais encanto Nosso amor Não tem mais eu e você Foi bom enquanto durou Mas infelizmente o nosso caso Terminou Quebrou Quebrou o frasco do perfume Quebrou o frasco do perfume O que era amor virou ciúme Na mesma cama em que amamos Hoje já não nos encontramos Pra que sair batendo a porta Pra que sair batendo a porta Se o que passou Se o que passou já não importa Se o nosso caso já morreu Se o nosso caso já morreu Se você já me esqueceu Quebrou o frasco do perfume Porque era amor virou ciúme Porque o que era amor virou ciúme Na mesma cama em que amamos Hoje já não nos encontramos Pra que sair batendo a porta Se o que passou já não importa Se o nosso caso já morreu Se você já me esqueceu Adeus Mais uma vez Olha eu aqui de novo Te pedindo fica Calma e pense um pouco Em nós Te dou o tempo que precisa Pra você se entregar E vim correndo pros meus braços Pra eu poder te amar Te dou o céu e a minha vida Se preciso for Pra entender que entre nós Não acabou o amor Vem de volta a me fazer feliz Volta 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 Na nossa cama ainda existe teu perfume E as lembranças como sempre de costume Voltam E eu choro Já não aguento mais sentir teu cheiro Já não aguento mais sentir teu cheiro Na sua falta abraço travesseiro E choro Ai, 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 ai Gildean Marques Ou melhor a rocha Ou melhor a rocha romântico Volta 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 Na nossa cama ainda existe teu perfume E as lembranças como sempre de costume Voltam e eu choro Já não aguento mais sentir teu cheiro Na sua falta abraço o travesseiro E choro Bem que eu notei que tá tudo mudado Comigo você já não tem cuidado Até na cama tá tão diferente Passando frio e não quer que eu esquente Seu celular tá sempre desligado Parece que está me escondendo algo Quero saber o que tá se passando O seu descaso está me matando Foi aí que eu decidi Vou te seguir quando sair Pra ver se anda me traindo E se isso for verdade Você tá sendo covarde O tempo todo me iludindo Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade E diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem? Foi aí que eu decidi Todo mundo deve saber na cidade E diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Quase morri Quase morri Quando te vi entrando no motel Levou minha vida e destruiu meu céu Todo mundo deve saber na cidade Me diz então Me diz então Por que você não terminou comigo? Fiquei aqui e me expôs ao ridículo Não era amor, era só falsidade Como teve essa coragem? Aconteceu lá 3 2 2 2 4 2 2 3 2 2 3 Legenda por Sônia Ruberti